Bom pessoal, enquanto o data show vai se agendando, eu gostaria de convidar o palestrante que vai nos acompanhar nessa tarde, que é a senhora Márcia Rorda Cruz. A senhora Márcia Rorda Cruz, ela nasceu na cidade missioneira de Pirapó e ela reside atualmente na cidade de Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. Ela é educadora física, graduada pela Universidade de Caxias do Sul, mestre em administração de empresas e doutoranda em administração de empresas pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Por que nós chamamos a Márcia aqui hoje? Todo mundo estava esperando um mulherão, uma baita palestrante, mas na realidade o que trouxe a Márcia aqui hoje é a história que ela tem e toda a experiência que ela pode passar para vocês. A Márcia não é prédio analista. Ela colocou uma pilcha hoje, pela primeira vez, para homenagear todas essas prendas que estão aqui e para se fazer um pouco mais igual a nós. Porque na realidade é isso que ela é, uma grande admiradora do prédio analista do Gaúcho, uma pessoa que gosta muito de estudar, uma pessoa que tem muito a passar para nós e ela está aqui hoje para passar um pouquinho da experiência dela, de como foi que ela saiu lá de Pirapó e aos poucos ela está vencendo cada vez mais na vida para passar essa experiência para cada uma de vocês. Todas as prendas que estão aqui, acredito que correm atrás de um sonho e de um objetivo e procuram concretizar esse objetivo. E é aí que entra a Márcia, para mostrar para vocês que esses objetivos podem ser concretizados e de que forma eles podem ser concretizados. Não importa de onde que a gente venha e as dificuldades que a gente passou na vida. Então Márcia, agora tu nos explica onde começa o poder. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Ai, esse é o povo do meu Rio Grande. Eu tenho certeza que esse é o povo do que eu quero falar hoje a tarde. Quem vai me fazer chocar? Aliás, eu já estou chorando. Sabe por quê? É uma emoção assim, ó. Juro para vocês. Não sei descrever. Como a Priscila falou, eu amo as tradições do Rio Grande. Mas principalmente tem um lugar que eu nasci, que muitos de vocês têm certeza que nunca ouviram falar, que a minha querida turma pó, lá não tem nenhum CTG, Rosa. Não tem. Então qual é que era o CTG da Márcia? A casa da Márcia. E olha que CTG fantástico. Eu fiz tudo o que vocês imaginam que uma prenda faça e tudo o que vocês imaginam que um peão faça também. Eu faço e fiz todas essas coisas nos poucos anos da minha vida. Eu acho poucos, porque eu quero viver sem. Então 31 é pouco, né? Vocês não acham? Acho que sim, né? Então, Luizara, se eu me emocionar, me desculpem. Me desculpem mesmo. Mas eu amo esse estado. Eu juro para vocês que se chamam nós de bairrista, eu então não sei nem o que eu sou. Se os outros acham que o Rio Grande do Sul é bairrista, eu devo ser, não sei. Eu daria outro nome para isso que é muito mais ainda. Eu amo muito mesmo as tradições do Rio Grande do Sul. Para começar me apresentando, eu vou utilizar a música do José Mendes, que ele vai falar um pouquinho da minha região ou da nossa região missionária. Por gentileza então, meu amigo, puxa o Pagos Santos aqui. Por gentileza. Que não souberam Pagos Santos onde eu venho, tem o prazer de lhes dizer onde é que estou. Sou do garrão deste Brasil, sou missionário, capirrafeiro que do nada se criou. Sou do garrão deste Brasil, sou missionário, capirrafeiro que do nada se criou. Trago na alma a cantiga com meu Pagos. Conta de tropas, pastoreio, pó de estrada. Conta de tropas, pastoreio, pó de estrada. Conta de tropas, pastoreio, pó de estrada. Traga o calor do pai de fogo galponeiro, Prazer do rosto, por do sol que vai ser foda. Traga o calor do pai de fogo galponeiro, Prazer do rosto, por do sol que vai ser foda. Foi essa templa que me fez enraizado, Olhar voltado pro vasilho é um tricolor. Foi essa templa que me fez enraizado, Olhar voltado pro vasilho é um tricolor. Traga a querência na garupa do meu pingo, Cantar nos ventos nas cordas do violão. Traga a querência na garupa do meu pingo, Cantar nos ventos nas cordas do violão. Uma tropilha de esperanças estraviadas, Entropilhadas sem passar no coração. Uma tropilha de esperanças estraviadas, Entropilhadas sem passar no coração. Se por acaso se trocar o meu cavalo, Que eu não consiga prosseguir esta jornada. Se por acaso se trocar o meu cavalo, Que eu não consiga prosseguir esta jornada. Se por acaso se trocar o meu cavalo, Que eu não consiga prosseguir esta jornada. Se por acaso se trocar o meu cavalo, Que eu não consiga prosseguir esta jornada. Vamos lá então, agora eu estou mais tranquila. Agora eu não estou mais tão emocionada. Já me apresentei aqui com o José Lendes. Sou uma missioneira, então, bem do Garrão do Rio Grande. Bem grama fina, eu diria. Não é nem... Ele chama de capim rasteiro, né? Capim rasteiro que do nada se criou. Eu digo que eu sou grama fina, que é um pouco mais capim rasteiro ainda. Bom, então vamos lá. Como eu já falei antes, eu sou, então, natural. Ali de Ibirapóia, aqui na região das Missões, que é logo ali, né? Muito pertinho da nossa querida São João Augusto. Saí de lá muito cedo, bem cedo mesmo. Eu ainda tinha 17 anos de idade. Apenas com o ensino médio, né? Naquela época era segundo grau. Hoje é o nosso ensino médio, que tenho certeza que tem muitas gurias aqui. E, de repente, alguns gurias também que estão fazendo. Espero que estejam estudando. Porque, gurizada, levem a sério aquilo que os mais velhos dizem. Guria, estuda! Está aí uma coisa que eu sempre levei a sério. Quando a mãe dizia... Ah, tu não quer trabalhar? É, foi, foi, foi. Porque era difícil trabalhar, né? A certeza que é fácil pegar um carro da enxada, né? Não é não, galera. Não é não. Quer dizer, vocês devem saber. Vocês capinam também? Ou vocês capem? Eu carpia. Ah, se a minha voz for meio chata, isso não tem mais muito o que fazer. Não tem fonoaudiólogo que resolva, tá? Então, sempre que a mãe dizia... Ah, tu não quer trabalhar? Então, estuda comigo. E aí, o que que eu fiz, gurizada? Estudei. Estudei. Quando eu cheguei em Caxias do Sul, encontrei muitas dificuldades. Muitas mesmo. Provavelmente muito mais do que vocês imaginam. Provavelmente muito mais. Mas, não teve nenhuma daquelas dificuldades que tirou meu foco. Por isso, já vou começar dizendo pra vocês. O que, afinal de contas, vocês querem dessa vida? Quando a gente decide o que realmente a gente quer dessa vida... Por favor, desde que seja uma coisa boa. E o que que é coisa boa? Conversem com a mãe de vocês que é passado, tá? Conversem com a mãe de vocês que ela, sem dúvida, vai dizer pra vocês o que é uma coisa boa. Ah, já vou dar um xingão nas gurias. Por favor, gurias. Vocês não sabem mais do que a mãe de vocês, tá? Entendido isso? Tá bom, tá bom. Eu nunca pensei que sabia mais do que a minha mãe. Essa foi uma das coisas que mais me ajudou na vida. Quando eu sofria, eu me lembrava que a minha mãe dizia que nada na vida era fácil. Que se eu pensasse que algum dia na minha vida... Olha a expressão. Eu ia ganhar alguma coisa de mão beijada. Eu tava era muito danada. E graças a Deus eu sempre entendi isso. Porque daí quando eu via as vezes que as coisas pareciam fáceis... Eu ia falar um palavrão, não posso. Eu ficava morrendo de medo. Porque eu me lembrava da minha mãezinha dizendo que não tem nada nessa vida fácil. E eu tô olhando aqui as mães, avós, e quando eu digo algumas coisas aqui elas fazem assim, ó. Porque elas sabem de fora e eu ainda seja bem novinha. Tu viu que eu sou pretensiosa, né? Eu tô nesse momento falando a verdade. Não é verdade? Não é verdade? Diz aí, minha irmã. Porém, que é verdade. Temer, é verdade. Então, por rias, por favor. Aquilo que é básico. Primeira coisa. Escutem a mãe de vocês. Eu duvido. Por mais chatas que elas sejam, gurias. Elas são chatas. Sim, as vezes elas são chatas. Elas precisam ser chatas. Porque se elas não forem chatas, como dizia minha mãe, vocês tomam conta. Vocês tomam conta. Vocês não têm noção. Não é assim que vocês dizem que vocês não têm noção? Então, por favor, gurias, escutem a mãe de vocês. Olha só. Essas prendas que estão aqui piochadas, lindas. As gurias não admiro vocês demais. Então, façam mais isso. Porque tem umas que olham pra mãe assim, ó. Sabe nada. Sabe nada. Tem mania de querer dizer o que que tem que fazer. Ela tá pensando o que? Ela que cuida da vida dela. Epa, 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 epa. Só um pouquinho. Como eu dizia pra minha irmã, tem uma irmã mais nova, eu não posso dizer mais pequena, né, coisada? Porque daí vocês vão dizer, tá, mas então não existe. Então, pra minha irmã mais nova eu dizia pra ela, só um pouquinho, só um pouquinho, que antes mesmo de tu pensar em nascer, a mãe já tinha colocado outros oito filhos no mundo. Então, coitadinha da Dona Tereza. Miseradinha da Dona Tereza, né? Então, gurias, vamos lá, hein? E pros pais de vocês já estarem me apoiando vocês, nessa estampa toda que vocês estão me mostrando, vocês, por favor, se liguem, tá? Eu vou falar algumas palavras que eu sei que, de repente, não é muito legal ficar falando essa história de se liga, mas é pra vocês que entenderam. Tá? Pode ser. Então, vamos lá. Botei na cabeça essa coisa que eu tinha que estudar. E aí fui. Encontrei várias dificuldades, como eu disse, mas encontrei muitas, muitas, muitas coisas boas. E é delas que eu vou falar. A primeira coisa boa que eu encontrei foi um peão fantástico lá de Caxias, que tá ali me acompanhando. Essa é uma outra coisa muito importante na nossa vida, gurias. A gente ter do nosso lado uma pessoa que realmente quer, como eu disse antes, coisas boas. Eu vou usar esse termo coisas boas. Eu quero que vocês entendam como coisas que tratam bem pra vocês. Porque, cruizada, coisa ruim, tá cheio ali fora. Tá cheio ali fora. Tá cheio de outra menina que quer o mesmo vestido que tu, que quer a barbe que tu tem. Mas vai puxar o cabo da enxaca, gurias. Me desculpem. Pegaram o cabinho da vassoura? Como diz o Luiz Marenco, a vassoura de guanchuma. Vocês já usaram uma vassoura de guanchuma? É, isso aí. Isso aí. Quem é que tem vergonha? Eu não tenho vergonha. Eu usava vassoura de guanchuma. E só não uso em Caxias porque não tem guanchuma no bairro que eu moro. Porque se tivesse guanchuma eu ia usar. Claro que eu ia. Por que não? Quando eu vou lá pra minha mãe eu gosto muito de pegar o cabo da vassoura de guanchuma e valer o terreiro. Vocês não fazem isso? Se não fazem, tá na hora de fazer. O que eu não quero é uma venda nesse meu estado. Que não sai pra barrer pra vassoura de guanchuma. Porque senão eu é que pego essa faixa aí de venda. Né? Se você não sai pra barrer pra vassoura de guanchuma. Quero eu pegar essa faixa e botar aqui pro pente então. Não é verdade? Tu já varreu com a vassoura de guanchuma? De onde que tu é? Com a padambira da na região. Vassoura de guanchuma e não vai com a vassoura de guanchuma? Mas não é possível. Mas que coisa. Então vamos lá. Aí pessoal, depois que eu encontrei aquele peão. Graças a Deus só tive coisas boas na minha vida. Então eu agradeço muito do que eu sou hoje ao Fabiano Barbicera. Muito, muito, muito mesmo. E eu juro que eu espero que todas as pessoas encontrem sempre uma pessoa que possa dar suporte. Assim como graças a Deus eu tive na vida. Então além de ter os forças da minha mãe, que ela achava sempre que era pouco. Sabe quando ela me batia? Eu não sabia com quem que tava apanhando. Mas ela sabia com quem que tava batendo. Ah, se ela sabia. O que a minha mãe sabia com quem que ela tava batendo? Hoje em dia sabe o que que eu digo? A mãe podia ter me surrado mais. Eu apanhava uma vez por dia. Eu podia ter apanhado duas. É! Eu devo ter apanhado todo santo dia. Imagino que desde uns três anos. Porque antes eu acho que ela se ela batesse era melhor, sabe? Até uns onze anos. Só não apanhava na sexta-feira santa. Mas no sábado de aleluia... Meu Deus do céu! Ela dizia... Deixa! Ela falava baixinho porque dizia que na sexta-feira santa... Não é isso que vocês aprendem? Que na sexta-feira santa não pode gritar. Aí o que ela fazia? Ela falava baixinho. Ela dizia... Espera o sábado de aleluia. Eu vou te tirar as aleluia. Ai meu Deus. Eu a partir daí eu começava da água pros porcos. Eu começava a varrer o terreiro. Eu dava um jeito pra tentar diminuir a tunda que eu ia levar no sábado de aleluia. Mas eu vou dizer pra vocês. Se hoje eu tenho um pouquinho de sucesso na minha vida... Eu tenho certeza que eu devo muito as surras que a mãe me dá. Eu sinto que ela não conversasse mais comigo. Sinto. Então mães, conversem com as filhas de vocês. Mas sinto também que hoje em dia as mães não podem bater em vocês. Sinto sim. Acho que quando a gente apoia a gente aprende também. Eu acho. Que me desculpa aí quem tirou essa nossa coisa boa. Não é? Me diz aí. Não é verdade que uma tundinha de manchuma também é bom? É muito bom. Eu sabia que tinha que ter alguém que concordasse comigo. Que coisa. Então vamos lá. Aí, Luizada, eu comecei a estudar. E embora tivesse chegado lá em Caxias, e não tivesse, como diz uma grande amiga minha, nem era e muito menos beira. Se eu quisesse me explorar, eu tava lascada. Não tinha onde me explorar. Eu tive umas duas ou três semanas que eu não tinha nem onde dormir. Mas eu resolvi que eu queria ficar em Caxias porque era a minha possibilidade de estudar. E eu direcionei todas as minhas poucas forças pra isso. Fiz uma graduação, que eu sei que hoje em dia não vale mais muita coisa, mas é o sonho de muita gente ainda também. Porque é uma coisa triste, né? Quando a gente se forma no segundo grau, dizem que não vale mais nada. Aí dizem que é bom, é um curso da faculdade, aí tu faz a faculdade e dizem que não vale nada. Querem o que de nós, afinal de contas? Aí eu disse, então tá, então eu vou fazer o mestrado. Aí agora que eu sou mestre, que parece que é tudo no mundo, porque quando fala o mestre, a gente já tem até medo. Aí fala o mestre. Aí eu terminei o mestrado e disseram, hoje em dia, se tu quisesse alguém na vida, tu tem que ter no mínimo um doutorado. Meu Deus do céu! Aonde é que eu vou parar? Meu Deus do céu! Aí, digo, tá, então eu vou fazer o doutorado. Aí, olha, o que me acontece? Fui fazer o doutorado, é diferente de fazer a graduação em medicina. É diferente. Embora os médicos sejam chamados de doutoros. Aí eu vou pra minha querida Pirapó, o meu sobrinho, coitadinho, de seis aninhos, diz assim ó, Márcia, quer dizer que agora tu vai ser médica? O que que eu ia dizer pra aquele anjo de seis anos de idade? Eu disse, Igor, é mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Mas, curiosada, tem um detalhe importantíssimo nessa história dos meus estudos. Eu falei antes, eu não tinha nem era nem beira. Gurias, isso aí é uma coisa que vocês tem que saber pro concurso de prendas, não é? Da onde é que saiu o ditado nem era nem beira? Pesquisem! Eu não me lembro também. Vocês pensavam que eu ia dizer? Não, isso é coisa pra vocês pesquisarem. Eu sei que vocês gostam muito de pesquisar. Vocês pensam que eu não sei o que que uma guria precisa pra ser prenda? Do seu CTG? Ou da sua região? Ou desse nosso estado? Mas vocês estão enganadas. Eu só não fui prenda porque lá no Pirapó não tinha CTG. Se tivesse CTG, eu teria vencido. Eu sei laçar, não sei nem pra quem, mas sei. Eu ando a cavalo muito bem, como se eu sei laçar, tem que saber andar a cavalo, né? Eu sei fazer comida, não peço pra fazer nem de coisa. Mas lá, hoje o feijão sai. Eu sei passar roupa, o que que uma prenda precisa? Eu sei que tem outras coisas, mas isso aí é o mínimo, né, gurias? É, saber lavar uma roupa. Saber varrer o terreiro. O que que é o varreiro? Vocês estão usando o tempo do terreiro? Essa aqui é do tempo da Barbie. Tu tem uma Barbie? Lógico que ela tem uma barba. Sabe como é que era as minhas bonecas? Nem queira saber. Tu nem queira saber. As minhas bonecas eram de casca, de arroba ou de arroba. Olha que coisa boa! Vocês acham que tem vergonha de falar isso? Muito pelo contrário. Tá ali um dos meus orgulhos. Dizer que as minhas bonecas eram bonecas ou de pane de milho. Aliás, isso eu não posso falar que vai ser mais, não vou falar. Mas ela era de palha de milho. De trapo. Que trapo nada, eram as minhas roupas mesmo? E da casca da boba. Que Barbie, nada! Imagina que eu ia ter Barbie. A Barbie era eu lá de casa. A gente imagina o que era Barbie lá de casa, né? Bom, aí disso tudo, eu nunca tive dinheiro. Então não me digam que pra estudar tu tem que ter dinheiro. A primeira coisa que a gente tem que ter é vergonha na cara. Isso. A primeira coisa que nós temos que ter pra conquistar alguma coisa na vida é vergonha na cara. Isso eu digo, eu digo. Porque eu tive muitas possibilidades de ter de repente, eu tava já meio na rua mesmo. O que que eu podia ter feito da vida? Não sei. Me jogar no mar de um carro? Podia. Coitado da mãe, né? Faz todo um sacrifício pra cuidar da criatura até os 15 anos de idade. Aí se mata. Não, não. Se não, 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 não. Vergonha na cara, Márcia. Tu disse que tu quer alguma coisa nessa vida, então vamos lá. Aí o que que eu fiz? Começa a trabalhar. Te organizam. Se tu ganha 200, economiza, minha filha. Porque a gente tem mania, né? Ganhar 200 e gastar 300, não é assim? Não é mais ou menos assim? Eu não. Eu ganhava 200 reais, pagava lá os meus estudos e ainda sobrava os trocos. Sempre sobrava. Sempre sobrava mesmo. Eu consegui estudar, eu consegui fazer a tarde da graduação na Universidade de Caxias, que é uma das universidades mais caras do nosso estado. Aliás, Caxias do Sul é uma cidade cara. Não sei por que que a mãe foi me mandar pra lá. Ela não podia ter me mandado pra Santo Ângelo, não? Podia, né? É tão bonito nossa querida Santo Ângelo, não é? Aliás, eu ainda volto pra morar em Santo Ângelo. Me aguardem. Eu ainda volto pra morar ou em Juiz. Um dos meus sonhos é isso. Morar ou em Santo Ângelo ou em Juiz. Um pézinho aqui e outro ali. Eu digo pra vocês que eu ainda tenho esse sonho, tá? E mesmo assim, então, fiz o tal do bendito mestrado e agora tô fazendo doutorado. Parece que dava pra encher a boca, né? Doutorado. Mas acredita em Juiz. Eu não vou mudar. Por que que eu vou mudar? Eu não tenho por que mudar. Eu tenho que melhorar, isso sim. Eu tenho que ser um ser humano melhor. Eu tenho que ser uma pessoa melhor. Que aliás, é isso de uma prenda tem que ser. Eu vou falar depois com vocês. O que que é uma prenda? É botar a faixinha pra desfilar? Epa, epa, epa. Aí eu pego o relho, gurias. E olha que como eu não sou mãe de vocês, eu posso surrar. Só que claro, eu posso até ser presa. O mais que vocês vão apanhar antes, vocês vão. Ah, mano. Então, gurias. Essa história de quando eu for doutora daqui a pouco, se Deus quiser eu quero ir lá pra amanhã ainda, botar o arado, cangar os bois, tá? Me traga uma junta de bois pra vocês verem se eu não vou ajojar eles. É! E pegar o cabo do arado e labrar sim. Eu vou labrar. Porque eu sou doutora. E daí? E daí? E daí? Eu sou prenda? E daí? Tu tem mais? É que ser um exemplo pras outras prendas. Um exemplo pra tua irmãzinha. Um exemplo pro teu irmãozão. Ou irmãozinho. E o orgulho dos teus pais. Vocês não acham, mãe? Não acham? Não acham? Não tem medo com essa mulher. Essa mulher é das minhas. Tu é gaúcha, lógico, né? É. Isso aí. Então, gurias. Quando eu chegar a ser doutora, eu não vou botar a faixa, tá? Pois é. Eu não vou ser... Não vou usar a faixa. Garota de arão também não consigo mais. Essa altura aqui... De repente garota inverno. De repente, de repente, de repente. Então, gurias. Eu não vou botar a faixa nenhuma nesse meu corpinho pequeno aqui. E se eu colocasse a faixa de doutora, é aí sim que eu teria que ser a doutora. O que é uma doutora, afinal de contas? Eu vou ter doutorado em administração. Então, o mínimo que eu tenho que fazer, é primeiro saber administrar a minha vida. Primeiro. Que já é um baita no começo. Se eu saber administrar a minha vida, já vai ajudar no mínimo o homem lá de casa, né? No mínimo. Vamos ver. No mais, se eu souber administrar a minha vida, eu vou conseguir ajudar uma multeira de pessoas por aí. E vocês, gurias, quando botam essa faixa aí no... Eu digo que é no peito? É isso? É no peito que eu digo? Ae, gurias. Quando eu coloco essa faixa, vocês têm que ser doutora. Mas não é a doutora de sair sapateando, chegar em casa, ai, agora me surpreenda. Se eu fosse mãe de vocês, eu ia dizer, e eu, com isso? Vai lavar a louça. Foi prenda? Foi prenda? Pois agora sim é que eu quero ver se aqui em casa vai ser prenda. Eu quero ver. Quero ver aqui em casa do que mostrar aquela minha prenda, aquela guria que é um exemplo pra sua entidade, pra nossa região. Olha só. Eu, doutora, não sou nenhuma parte do que vocês prendas são. Vocês vão representar a comunidade toda, as prendas do Estado, vão representar todo o Estado do Rio Grande do Sul? Meu Deus, eu tenho até medo. Eu acho que eu não quero mais ser prenda. Imagina o tamanho da responsabilidade. Nós somos admirados pelo Brasil inteiro por termos a nossa bandeira sempre ali conosco, o nosso manto sagrado. Nós somos admirados e invejados pelo Brasil inteiro porque nós cantamos o nosso hino, porque nós sabemos cantar o nosso hino. E, gurias, se vocês fizerem nós perdermos isso, eu quebro vocês. Eu sou morada. Eu sou morada. Então, por favor, me ajudem a continuar, continuando nesse Estado. Nossa, que pretensão. Me ajudem, amor, né? Quem vê, eu faço alguma coisa pelo Estado. Nossa. Mas eu fiz. Eu fui pro Rio de Janeiro ano passado por causa dos meus estudos, Luizá. Por causa dos meus estudos, eu fui lá no Cristo Redentor. Vocês não têm ideia. Quando eu pisei lá nos pezinhos do Cristo Redentor, eu comecei a chorar de um jeito que as gurias acharam que eu tinha me machucado. As gurias que estavam comigo, elas pensaram, o que que foi, Márcia? Virou o pé. Eu tinha vontade de dar um chute nelas. Tipo assim, vai, cuidado da tua vida. Me deixa sofrer sozinha, pô. Tu imagina o que é pra uma guria que tira pó daquela poeira ali que vocês viram chegar lá no Cristo Redentor que aparece na novela todo dia. Vocês assistem novela? Vocês deveriam estar assistindo outras coisas. Vocês deveriam estar assistindo outras coisas. Assistam mesmo novela. Vão ajudar a mãe a lavar a luz que vocês vão aprender mais. É... Essa coisa deve estar assistindo muita novela e não dá certo. Aprendem muita coisa. E não é coisa muito boa não. Um dos meus segredos de não ter feito besteira nessa vida foi porque até os 16 anos de idade eu não sabia o que era televisão. Lá em casa não tinha televisão. Lá em casa tinha um rádio de pilhas que o pai ouvia o que ele queria, lógico. Acho que lá em casa a gente ia dizer o que a gente queria escutar. Então o pai ouvia o que ele queria. E se a gente não quisesse apanhar, a gente ouvia também. E o pai dizia assim ó... Cuida! E eu me lembro que quando o pai me olhava de atravessado, não precisava do rei. A mãe precisava, porque a mãe não olhava. Elas já chegavam batendo. Agora o pai quando ele olhava... Epa, 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 epa... E eu vou dizer pra vocês. Eu ia dormir às oito horas da noite. Às seis horas eu levantava pra tirar leite. Sim! É! E depois eu ia pra escola a cavalo. Olha que coisa boa! É verdade! Vocês não acham que eu acho ruim? Não! Eu ia pra escola a cavalo? Olha só! E o presidente disse que eu não sou tradicionalista. Como é que eu não sou tradicionalista? Então me encanta. Eu ia pra escola a cavalo? Tinha gente que debochava da minha cara? Tinha! Mas e eles me davam comida? Eles pagavam a passagem pra mim? Eles me davam outro jeito pra eu ir pra escola? Não! Olha só! Eu ia cavar e eles iam a pé. Então quem é que era o povo miserável da história sou eu? Eu tinha um pai pra cavalo usando. Não é um sonho estar um cavalo usando? Não? Uma petiça então? Eu ia cavalo! Deixa eu aproveitar e contar uma história legal pra vocês. Teve uma vez, eu ia lá em Piracó. Era assim, ó. Não tinha essa história da gurinha e sozinha pra escola. É, gurinha sozinha pra escola não tá certo. É verdade! É verdade! Então lá em casa é assim, parece que a mãe e o pai combinaram. Era uma mulher e o homem. Uma mulher e o homem. Então, eu ia pra escola com o meu irmão mais velho. E aí de mim se olhasse pros lados. É! Aí teve um dia que ele teve sarampo. E aí a mãe me mandou sozinha pra escola. E lógico, né? Cruzava assim com vocês e eu brigava na escola também. Porque na hora do recreio nós queríamos jogar, os outros não deixaram jogar aquela colhedora. E aí teve nesse dia aí, na hora do recreio, como eu tava sozinha, eles me bateram. Eles me bateram porque não tinha nenhum irmão, porque nós éramos dois. Então, aquele dia eles me bateram. Eu chovei, chovei, fiquei meio desesperada na hora. Eu pensei, o que que eu faço? Aí na hora de ir embora, quando eu vi eles saindo assim, eu pensei, haaa! Meu cavalo! Eles saíram pra casa, eu enfilei o meu cavalo, que agora eles me pagam. É! Olha que péssimo exemplo que eu tô apontando. Olha! Mas vocês estão andando a cavalo? Vocês andam a cavalo? Ai, 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 ai. Eu vou contar agora. Aí! Eles, não sei se eles pensaram que eu pudesse fazer aquilo, vocês tão imaginando o que que eu fiz, né? Eles andaram, andaram, andaram. Eu enfilei o meu cavalo, enchei bem o meu caminho e fui. Quando eu tava chegando perto deles, eu disse, agora vocês me pagam. Sabe o que que eu fiz? Eu repontei eles pra dentro do mato. Coloquei eles todos dentro do mato. Literalmente, não é assim que a gente faz com o cavalo? A gente reponta o gado, não reponta? Pois é! Eu repontei eles pra dentro do mato. E ai, a boca aqui, não deixava eles sairem ali dentro do mato. Quando eles queriam sair por lá, eu atacava daqui. Quando eles queriam sair por lá, eu atacava de lá. Adivinha? Às 6 horas da tarde, escuro, eu lá, não deixando os colegas sairem dentro do mato. Adivinha? Quando eu cheguei em casa, eu apanhei tanto, mais tanto, que eu me arrependi de não ter apanhado mais de eles lá na escola. Eu me arrependi. Me arrependi mesmo. E no outro dia, sabe o que que a mãe fez? Eu sou desse tempo. A mãe foi na escola comigo, correndo, e disse, na frente da diretora, olha o que eu faço com essa guria. Apanhei na frente da diretora. Nunca mais eu entrei em briga. Nunca mais. Mas os outros também não debocharam mais do meu cara. Viu? Então, meu camarão, pra alguma coisa, eu me servi. gurias, gurias, mães, pais, e principalmente vocês gurias. Se vocês quiserem alguma coisa, só depende de vocês. Essa é uma coisa que eu, Márcia, não tenho dúvida. Só que assim, não fica inventando. Não fica olhando muita novela, que essas novelas aí é por enganação. É, é por enganação. Você não me venha dizer que, ai, isso só acontece na televisão. Eu vou dizer, parem com essa polícia. Parem com ele. Ouçam mais a mãe. Ajuda mais a mãe. Se tu tá sobrando tempo, vai rezar o texto. Se tu não é católico, vai rezar na tua igreja. Se vocês rezassem mais, gurias. Aliás, se nós rezássemos mais, não teria tanta coisa ruim acontecendo por aí. Então, se tá sobrando tempo, vai rezar. É muito bom rezar. Eu sou capaz de apostar que tem umas pendinhas aí que nem sabem rezar o texto. Você sabe rezar o texto? Ó, gostei. Gostei. Isso aí. Tem que rezar o texto. Tem quantos mistérios do texto? Epa, 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 epa. Tá bom, desculpa. Eu não vou falar de religião porque isso não tá certo. Deixa assim. O que é ser prenda, gurias? As mães já sabem mais ou menos o que é ser prenda. Os pais também. E se não sabem, vamos fingir o que é preta também. É... É... Então, não é só porque eu tô aqui me sentindo bonita que eu acho que eu tô mais do que as outras. Eu não sou mais. Muito pelo contrário, eu sou menos. Eu sou menos. Eu sou menor. Então, por isso, uma preta, um piano, tá? Tem que realmente honrar tudo que essa faixa representa.